Eu já vejo você nos meus planos É que uma sorte dessas não acha em qualquer esquina Cê faz de um jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o seu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Cê faz de um jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o seu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Deixa eu cuidar, deixa eu chamar você de minha É que uma sorte dessas não acha em qualquer esquina Cê faz de um jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o seu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Cê faz de um jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o seu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Obrigado.